Música Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo da nossa série com mods É do último vídeo galera, eu vou dar um updatezinho rápido antes de eu dizer o que eu fiz aqui No último vídeo a gente matou, matou não, a gente foi na Dungell lá da Tartaruga, na Ice Cave É, só que o problema é que a Tartaruga galera, eu achei que ela era pacífica galera Mas na verdade ela tava bugada num bloco de gelo E eu matei ela e ganhei essa armadura, umas paradinhas de Tartaruga que deu pra fazer essa armadura E logo depois não foi em vídeo porque esse bicho era até em fraquinho O esqueleto tava com essa roupa e droppou esse negócio aqui de dar sombras Que ele rouba a life do oponente É, já expliquei pra vocês o que a gente fez em outro vídeo, então vamos dar início ao vídeo de hoje Se apresenta aí Blackon E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Blackon E é isso galera, nossa sala dos troféus já estamos com o segundo troféu Que é a cabeça da vaca de gelo E depois que o Nerd tava lá, ele achou outra mascarazinha que é a que eu tô usando É, porque no vídeo, não sei se vocês prestaram atenção Pelo que a gente falou, parecia que tinha duas vacas E na verdade tinha mesmo duas vacas Aí o Blackon conseguiu achar a cabeça da outra e ficou pra ele que ele corte chifres E pois é galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí o Meshang Golem Que é um golem de fel, só que tipo ele tem e não tem vida Porque a única diferença é que dá pra gente controlar ele galera É, Blackon vai lá comigo que a gente vai testar ele lá fora Vamos lá, vem Blackon Você já fez eles? Não, não, eu vou craftar aqui porque eu fiz aquela minha mochila que tem a crafting table E eu vou... Vou botar de manhã aqui galera Só pra gente poder criar o nosso... Robô golem de ferro Vamo batalhar lá naquela arena ali embaixo E tá chovendo? Eu tirei, tirei Nossa, então eu liguei, espera chover Calma aí Deixa aqui eu coloco Vai, tira Que eu vou indo pra lá Não, naquela arena lá embaixo ela vai bugar velho A gente já tinha testado eles antes, galera Pra gente ter uma ideia de como é que ele funcionava Só que aí eles bugaram lá embaixo E tipo, não dava pra trazer eles pra cima Então a gente vai... E eles... E eles são... Eles são vivos sim Aquela lá quando eu morro neles, eles começaram a me atirar? É meio tipo, sei lá Vou craftar o primeiro que vocês verem galera Você vai botar uma paradinha aqui Aí vocês vão ir, vão fazer isso aqui Opa, eu esqueci que eu tô fazendo dois Vou botar o dobro de coisas aqui E é isso galera Aí você vem e coloca o diamante aqui E bum, temos os seus dois No começo galera O Blackwell ele ficou meio em dúvida Porque ele não sabia como funcionava pra poder colocar ele no chão Mas eu vou tá ensinando pra vocês aqui também Você vai fazer como se fosse fazer um golem de felon normal Vai colocar um bloco de felon aqui Outro aqui Manda TP Blackwell Estou aqui de lado Ah, tá, nem tinha te visto velho Que susto E você vai clicar com esse item O mecha golem Em cima Aqui em cima Na hora que você clica Aparece ele Vai Blackwell Entra dentro do seu Entrou? Entrou Agora não me bate Ah, não atira não Maldito Deixa eu entrar no meu Que a gente Vou te mostrar Quem é o cara Entra Meu robô não gosta Ele não quer deixar eu entrar Entrei E saí Entrei Calma Atira Atira no Blackwell Cara É mó da hora Esses robôs Ah, eles sobem sozinhos Blackwell Ah, não É assim que é mais massa Sei com eles Estou debaixo da terra Meu Deus Eu estou correndo Foge Míssel, míssil, míssil Eita porra Ah, é flecha explosiva É flecha explosiva Ah, morre Vou te matar Vou morrer Eu estou sem armadura Foda-se Morreu Eu sou o melhor robô Mentira Se é o melhor humano Ah, eu esqueci Que não pode ficar batendo nele Se não ele não Ele me bate Se eu chegar com ele Não bate não Cara, é mó da hora Esses robôs Curte eles O problema é que não dá pra guardar eles Porque eles ficam Aqui Eu vou levar eles Do outro lado da montanha Eu vou levar eles Lá pra ilha Onde ficam as berlindas Eu estou ligado Eita Eu vou controlar o meu E chego lá Isso é mó da hora Eu curti bastante ele Eita Eita Você levou Você levou o meu? Não Ele sumiu Não, ele deve estar aí Vou deixar o meu Não sabe Sumiu Desapareceu Vou deixar o meu Fica aí Ou ele anda só Ele não fica parado Vamos ver se minha espada Tá forte Não, não bate nele não Se ele não morre Porque o robô quebra Que lixo Não tô conseguindo subir Não, foi na ovelha Mano A gente tem que fazer uma escada Porque esse negócio De ficar escalando a montanha Não vai dar certo Cadê o teu? Eu não sei Por isso mesmo que eu disse Acho que subiu Poxa, ele bugou Será? Eu vi e ele ficou aí Pois é, eu vi os dois aqui Depois subiu Oxe Depois a gente faz outro Pra tu, né, velho Então é isso, galera Esse vídeo de hoje Vai ficando por aqui Vai ser um vídeo curto Mas... Aqui, ele aqui Pareceu aqui Eu tô de certo Ah, ele deve ter subido A montanha atrás de mim Então, cara Eu vou explicar pra galera O porquê de a gente Tá fazendo esse vídeo Por que é o seguinte, galera Como vocês podem estar Olhando aqui Minhas backpacks Já tô começando A não se preparar E eu vou dar um spoilerzinho Do que talvez pode acontecer Nos próximos episódios É, eu mesmo Blackwell A gente fez esse vídeo Tanto pra mostrar Essa criação Desse robôzinho Do mod Mas tanto também Pra avisar pra vocês Que em breve A gente estará indo Para... Diz aí, Blackwell Que bom Eu tô gripado Para a dimensão Dos cristais Pois é, galera A gente vai pra dimensão Dos cristais Então a gente tá Se preparando E tem É, a gente vai ver Um jeito E Blackwell Diz que tem um jeito De a gente bugar E levar Uma backpack Com itens Pra lá E a gente vai Vai tentar Dar uma explorada Mais sobre essas Opções E tentar Olha as minhas Xangolas Tão guardadas Ali A gente vai construir Uma salinha Depois pra guardar Eles É, e a gente vai Tentar Ir pra lá Cara Então É como eu não posso Terminar nenhum vídeo Sem ver O Banguelo O Banguelo Tá aqui, galera Tá quietinho aqui Guardado aqui Na ilha dos dragões Aqui Dá um TP aí, Blackwell Que a gente vai terminar O vídeo aqui Na frente da escola Cadê você, tá vendo? Não, tô 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 Tendo É porque dá uma bugadinha Mesmo no TP Então É isso Galera A gente vai ficando Por aqui E talvez a gente vá Para a dimensão Dos cristais No nosso próximo vídeo Então Vai ser muita ostentação O ruim dessa espada Dessa ultimate Do ou de que Que ela não Bate nos aninhos Porque senão Seria bem Bem roubada Ela Ah, mas você me bateu Com outra coisa Né, palhaço É, foi com ultimate Você tá bugado Você tem 3 ultimate Sei lá Cadê? Tipo, tem duas Na tua cintura E uma na sua mão Sério? Sério Do fuck? Eu tô bugado Que louco Pior Não, eu tô usando o arco Tinha duas Na tua cintura E na tua mão Você vai ver no vídeo Então, pois é, galera A gente vai ficando por aqui Deixa aí seu like favorito Comentário Por favor, galera Comenta Eu quero saber O que vocês estão achando Da série O seu comentário É mais precioso Do que o seu like Porque eu preciso saber Se você tá gostando De que você quer Que a gente faça E tudo mais Porque eu sou um cara bonzinho Eu gosto de ouvir Opinião dos inscritos E mentira Não, mentira É verdade sim É mentira que é verdade Então é isso, galera Falou, valeu E até a próxima